Eu não sei andar sozinho com minhas forças Eu não consigo, eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra me proteger Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra criar Significando que eu sou vulnerável pelas coisas do mundo E pai, no teu colo, Senhor, estou me ajudando a procedir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chegarei Com minhas forças eu não consigo andar Com os meus braços eu vou caminhar Andando sozinho, vou chegar no caminho Assim o Senhor está comigo, eu curto Se tu me abraçar, vou tomar, eu vou chegar E o hino da vitória, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No hino da vitória, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No hino da vitória, nós vamos cantar Seguindo e ficando o que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu corpo, seguro estou De ajudar a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu te chego a ir Com minhas forças não consigo andar Mas com os teus testes eu vou caminhar Andando sozinho, não chega a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo, eu confio Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o rosto do céu E quando eu subir acima das luzes E quando eu te cantar no mundo Sim, até a bênção A nossa casa ceia irá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Nesse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá E você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é bem E você pode andar Vim do céu Eu quero me travar Vim do céu Eu vou chegar Vim do céu E lá Vim do céu Eu vou cantar Santo Deus de Israel Santo 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 Vim do coral Todos nós iremos cantar Santo 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 Vim do coral Todos nós iremos cantar Santo 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 Amigos do coral Todos nós iremos cantar No céu Vamos cantar No céu No céu Vamos cantar Comigo pra vitória Nós vamos cantar Aleluia!